Música O Tocantins é um estado abençoado, com belezas naturais impressionantes, mas um estado que está precisando de mais cuidados, está precisando de renovação, está precisando de infraestrutura, está precisando de uma melhor administração. Quais são os maiores problemas que você vê no estado? No nosso estado? Saúde, né? Educação, segurança. Primeiramente, eu acho que o Tocantins tinha que interromper esse ciclo de desmando, de desvio de conduta de administrador, tinha que pegar uma pessoa mais preocupada com a população do estado, não com os empreendimentos pessoais, com o grupo, esse grupozinho, tem que preocupar mais com o povo, preocupar com a segurança, com a educação, com os nossos interiores, com falta de estrada, está um problema sério, Tocantins está num descaso. Olha, infelizmente, nós vivemos numa época que está faltando honestidade, os candidatos precisam ter mais compromisso com o cidadão, porque o cidadão hoje está sofrendo, ele não tem como achar, porque já vai ocorrer aos políticos, só dá apoio na época. A política serve principalmente para ser um modo de controle e também de ensino ao povo. Como os políticos são os representantes, eu acredito que eles possam coordenar as pessoas em quais são as melhores escolhas para o estado, também representar a população, que é uma população que veio deste meio agrônomo, para estar ganhando mais investimentos para o estado. Então a política é muito importante, fundamental para o nosso estado, que está em crescimento. Eu creio que a mudança vem do ser humano. A política é algo que dá continuidade no dia a dia, para as pessoas, melhoria, entendeu? E eu acredito, ainda acredito que possa mudar a situação do Tocantins, tanto no Tocantins como no Brasil, enfim. A questão da industrialização, ela vai tentar descentralizar a questão da dependência das pessoas com o governo do Tocantins. Há uma dependência muito grande, tudo do Tocantins depende do governo. A industrialização vai fazer com que o poder saia um pouco do governo e as pessoas passem a depender menos do governo, né? A solução é fazer o certo, né? Tanto a população como os políticos já sofrem muito aí de fazer as coisas erradas. O certo é fazer com que capta recursos, tanto federal, como municipal, estadual, em prova da população, tanto na saúde como na educação. Música Música